Para quem quer se dar bem na prova, os especialistas dão algumas dicas. Primeiro, fique atento ao local da prova. Os portões são abertos ao meio-dia e fecham pontualmente a 1h da tarde pelo horário de Brasília. Durante a prova, os alunos devem ter em mãos um documento com foto, o cartão de inscrição e uma caneta esferográfica preta de material transparente. Não é permitido o uso de lápis, borracha ou lapiseira. Leia os enunciados das questões com atenção. Os estudantes terão 4 horas e meia para fazer a prova no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo dia, quando acontece a redação. Segundo os professores, o Enem exige interpretação de texto por parte dos alunos. Tanto em sala de aula quanto para o Enem é a interpretação. Agora no Enem é mais focado ainda a interpretação. Então a gente tem que trabalhar essa parte que naturalmente seria de português, mas todas as disciplinas acabaram trabalhando também essa parte interpretativa, além do conteúdo.